Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá dançando, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Olha como ela vem, vem, mexendo o bumbum Gosta de provocar, mas ela dança muito Ela aqui que não para, ela sempre não para Tá descontrolada e eu já tô maluco Olha só como ela faz, enlouquece a multidão Rebola, ela empina com a palma da mão no chão Dançando me fascina, o jeito dessa menina É a melhor do baile, quando chega esquenta o clima Vai, 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 olha como ela vem, 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 vem Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá dançando, vai, treme o bumbum Ela tá agachando, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Olha como ela vem, vem, mexendo o bumbum Gosta de provocar, mas ela dança muito Ela aqui que não para, ela sempre não para Tá descontrolada e eu já tô maluco Olha só como ela faz, enlouquece a multidão Rebola, ela empina com a palma da mão no chão Dançando me fascina, o jeito dessa menina É a melhor do baile, quando chega esquenta o clima Vai, 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 vai Olha como ela vem, 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 vem Então vai Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá dançando, vai, treme o bumbum Ela tá agachando, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Tá agachando, tá dançando, tá, tá Agachando, tá descendo, tá, tá Eu tava aqui, tira, eu tava com a palma da água Obrigado.